MÚSICA Antes de mais cumprimentar todas e todos os presentes e aqueles que nos assistem nas plataformas. Ora, as transferências de competências da esfera governamental para o poder local são um sinal claro de que o nosso poder central não consegue dar resposta a todas as suas áreas de atuação. Vemos com bons olhos que existe uma divisão de competências mais justa e adequada e que cada município decida quando está preparado para assumir estas funções. Votaremos favoravelmente este ponto, contudo não poderíamos deixar de colocar aqui algumas notas. Urge um debate nacional sério e respeitador que aborda a temática da administração política de Portugal e a sua divisão. A descentralização de competências atropelou a regionalização. O poder central passou uma série de responsabilidades como quem passa uma batata quente num daqueles jogos infantis. Esquecendo-se da necessidade de criar um poder intermédio entre as autarquias e o Parlamento Nacional. As CCDRs, além de não serem eleitas pelo povo, são órgãos pequenos e vulneráveis a todo o tipo de perversões. No que toca à ação social, entendemos ser uma área que encaixa perfeitamente na esfera municipal, na medida em que trata de problemas concretos e específicos que variam de comunidade para comunidade, de indivíduo para indivíduo. E uma matéria que ganha muito com a proximidade dos seus decisores políticos. Gostaríamos de finalizar com uma só questão. Na proposta de liberação, podemos ler que estamos perante, e passo a citar, um processo de grande complexidade que virá a produzir uma redefinição da linha estratégica desenhada pelo município. Ora, de que linhas estratégicas estamos a falar? Disse. Tchau. Legenda Adriana Zanotto